Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN e Coruja. Estamos aqui na fazenda, né, Tarcísio? Isso, último dia, né? Último dia, eu, mas meu amigo Tarcísio hoje, pocamo, mas pocamo legal, né, Tarcísio? Com certeza. Estava lá no restaurante, lá mandamos o zap para a Sônia, qual que era a mesa, cinquenta e quatro a mesa. Aí nós jogamos lá zero, zero, cinquenta e quatro e foi talo e talo grosso, né, Tarcísio? Eu botei o cinquenta e quatro de cabeça do terno de guilpo, cerquei com cobra e o burro e peguei um ternão, ó, chulipa. Então hoje fechou. Hoje nós fechamos aí com chave de ouro essa quinta-feira, né? Muito bom. E espero também que a minha amiga Sônia tenha dado um talo bom aí também. Inclusive eu acho que ela passou, ela falou comigo que passou no canal lá a zero cinquenta e quatro e a mesa nossa era cinquenta e quatro lá, bonito e estampado. Então hoje foi talo e talo grosso, não é isso? Muito chique. Tomara que a gente ganha mais agora e eu agora tô com o palpite no burro e vou passar o telefone aí da, pra ficar na esquerda da tela aí com o telefone aí da nossa grande amiga Verê, nós vamos ganhar essa agora, noventa e sete doze, inclusive valendo duque e quase que você ganhou duque, não tá? Cinquenta e quatro, trinta e três, deu cinquenta e quatro, trinta e cinco. Cinquenta e quatro e onze, deu cinquenta e quatro e onze, deu cinquenta e quatro e onze. Deu ser dois duques de dezena, mais três mil na quantia do papai. Hoje, mas deixa pra de noite. É, hoje nós fechamos com chave de ouro a quinta-feira, viu? Mas vamos ganhar mais, vamos ganhar mais. Lindo, hein? Muito lindo, hein? Zero, zero e cinquenta e quatro, todinha. Muito chique. E aqui deu camelão aí na cabeça com a mil novecentos e trinta e um, ó. Então, ó, novecentos e treze da borboleta, setecentos e cinco da águia, três, três, cinco da cobra. Boa também que eu vou passar aí, ó. Oito zero dois do avestruz. Tarsís falou muito na data de nascimento hoje, mil novecentos e setenta e dois. Ela veio vertida aqui de Rio de Fora e veio novecentos e vinte e sete no rio. Eita! Então, ó, nove sete dois do porco. Três zero três do avestruz. Meia oito oito aí do tigrão. Quatro meia meia do macaco. Novecentos e dezessete do cachorro. Um nove um do urso. Trezentos e dezesseis da borboleta. Nove sete dois, ó. Oitocentos e quarenta do coelho. Aqui, ó, tem que ficar ligado aqui também, tá acesa, ó. Essa zero quarenta e um. Essa quatrocentos e dez também é viciada. Danadinha. Quatro zero cinco da águia. Então, zero quarenta e cinco do elefante. Eu acho que o elefante também tá bom, ó. Cinco três meia da cobra. Sete meia quatro do leão. Seiscentos e quarenta do coelho. Cento e vinte e um da cabritinha aqui nessa vinte e um doze, ó. E homenagem a Sônia. E homenagem a Sônia aí, ó, cabritinha com vinte e um, hein. Nove três cinco da cobra. Três oito cinco aí do tigrão. Bom, então de acordo aí com os resultados, vou de trinta e sete do coelho, vinte e um da cabra, dezenove do cachorro, quarenta e seis do elefante, zero dois do avestruz, mas não pode esquecer do doze aí do burro. Então, ó, coelho, cabra, cachorro, elefante e avestruz. E essas daí são a centena, ó. Não pode esquecer, vere, noventa e sete doze. Vamos ganhar esse duque aí, ou então essa milhar aí, até no domingão, hein. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E um abração especial pra nossa amiga Sônia, né. Hoje foi tal, né, Sônia. Muito bom, ó. E tá aí alguns, algumas milhar. Meia dois três sete aí do coelho, zero um dois um da cabra, zero cento e dezenove aí do cachorrão, trinta e três quarenta e seis do elefante, oito oito zero dois do avestruz, noventa e sete doze do burro. Forte abraço aí a todos. Tarciso, uma ótima viagem pra você aí amanhã, fechando aí com chave de ouro, né. Isso aí, tá aí. Obrigado pela estadia. E tamo junto sempre. Volte aí a hora que você quiser. Vou sim. Obrigado aí. Abraço a todos, hein. Valeu. Boa sorte.